Auxa, aqui é o Emílio. Quer usar o Bending Box como ferramenta para aprendizado de leitura à primeira vista? Esse programa é perfeito para isso, sensacional. Para todos os níveis, gente. Se você é avançado, quer aprimorar a sua leitura à primeira vista, esse programa é perfeito. Se você é iniciante, se você é intermediário ou avançado, quer dar aula para crianças, pessoal bem novinho dessa coisa de leitura, ainda não sabe ler, tanto na guitarra, como no piano, como na bateria, você tem possibilidades de fazer uma lenha. Uma coisa fantástica esse programa para isso. Vamos abrir o programa. E aqui eu vou abrir a notação musical. Primeira coisa, né? E vou mostrar aqui como funcionaria uma música simples. Vou abrir uma música simples que eu já fiz aqui, né? Vai soar uníssono com esse instrumento chamado Voice Ouse, que vocês estão vendo aqui em cima. E vocês vão treinar em cima. Ah, está muito rápido. Vamos abaixar a velocidade aqui. Vamos botar 50% de velocidade. E vamos lá. Está vendo a nota fica vermelha. Repetir. Segue a nota vermelha. Essa música que eu escrevi agora, antes de começar a aula. Música Você pode botar qualquer música que você quiser. Pode abrir músicas também, né? Vamos mostrar aqui. Vou abrir uma música aqui que já estava vendo antes. Está vendo aqui, ó. Isso aqui é uma música um pouco mais complexa do que a anterior. Mas, pelo menos, mais bonita. Se você quer estudar, é uma música mais avançada. Gente, isso aqui é uma coisa de vocês, entendeu? Como vocês vão usar o programa e agir como autodidatas, Então, vocês vão ter que saber qual o nível de vocês para botar uma música que seja no nível de vocês um pouco mais desafiadora. E depois aumentar, diminuir a velocidade para começar a desafiar, até tocar elas em outros tons, enfim. Cara, as possibilidades são mil, entendeu? Você segue aquelas notinhas coloridas, aquelas notinhas que vão virando vermelhas e você segue em frente. Segue a tablatura. Se você quiser fazer a tablatura, também faz a tablatura. As possibilidades são inúmeras. Depois, você tem que realmente se aprofundar no programa para você poder dominar todas essas possibilidades que você tem. Você teria até a possibilidade de colorir as notas pelo sistema de escriabin, assim, usando uma cor em cada som diferente. Isso é muito bom para as pessoas visuais que associam aquela cor a um som e aí aprendem melhor. Para criança é ótimo também, bem lúdico, assim, né? As notas todas coloridas. Enfim, são muitas possibilidades. Não é aqui, essa aula aqui, essa, digamos, apresentação do sistema que vai dar para explicar todas essas coisas. Precisava de uma hora ou duas de aula para mostrar todas as possibilidades que tem em termos de aprendizado de leitura à primeira vista. Só para vocês terem, assim, uma ideia inicial. É isso. É isso que dá para fazer. Dá para fazer. É muito bom. É maneiríssimo. Tem muitas possibilidades. E algum dia, se der, vou fazer uma live, vou aprofundar isso daqui realmente nos mínimos detalhes para vocês ficarem preparados em todos os níveis. Eu estou falando, podemos falar de leitura à primeira vista avançada, podemos falar de leitura à primeira vista iniciante, enfim. Precisa de tempo, precisa de uma aula grande para isso. Tá bom? Vejo vocês na próxima. Tchauzinho.